E aí, turma! Voltamos aqui com a aula de Ceareis, parte 2. Hoje nós temos dois alunos, senhoras e senhores. Olha aqui as pessoas aqui, dois alunos. E hoje, porque tem dois alunos, nós vamos fazer chamada. Não, porque tem dois alunos, chamada, né? Vamos lá, Fabrícia? Presente. Será que a gente chama o nome da pessoa, ela não responde o presente. Ei! Como? Ei! Tá. Fabrícia? Ei! Não. Ei! Ei! Não. Ei! Vou conseguir. Vai. É como se tivesse uma palavra de perunona na cara dele. Fabrícia? Ei! Rafael? Ei! É isso aí, ó. Ah, isso é pra dizer. Ei, Fabrícia? Ei! Rafael? Ei! É isso aí, viu aí, ó? Vamos lá, a primeira frase do dia. Vamos lá. Perua, que é perua. Perua, Fabrícia, o que significa a palavra perua aqui? Ah, perua é uma pessoa, assim, uma mulher, no caso, que se veste extravagante, assim, lá. E essa palavra lá, não? Ah, perua, peruana. Aqui é minha mãe que a gente fala. É? Ah, é a mãe do book peruano. Vamos lá. Perua, não se... Então, essa palavra de perua, lá, espiricute. Sabe, a pessoa fala, ah, a pessoa é muito perua, essa pessoa é espiricute. Então, bicho, é espiricute. Pode, espiricute. Mas a pronúncia é essa, espiricute. Es, com e. Aqui é G, por causa que aqui fica curitiguanado, fica, exemplo, no caso, é espiricute. 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 É, aqui a gente tem espiricute. Porque aqui é leite quente, né? Gadeia, o que significa gadeia? Cabelo. Tipo, pentear essa gadeia. Tipo, isso aí que você tem no corpo. O Ceará não é gadeia, é moita. Vamos pentear essa moita. Mas moita aqui pra nós é torceira. Mas também, moita, moita, moita. Tá com um saco, chega, essa moita no saco aqui, ó. Aqui é onde o pessoal transa também. O que? Moita. O pessoal que faz amor. Moita. Rafael, loqueando. Eu escuto muito essa palavra aqui no sul, que a gente fica loqueando. Ah, encheu no saco. Tá loqueando, tá? Tá ficando maluco, tá incomodando os outros. O que você tá loqueando? Ele tá enchendo o saco. O que você tá loqueando não existe. No Ceará, é, moita, gente, é botão boneco. Nada a ver. Tá tudo a ver. Botão, aloqueando tem a ver. Aloqueando. Loqueando significa botão boneco. Não fez sentido, moita? Não fez sentido? Não deu problema. Caralho, né? Você não tá entendendo. Eu vou colocar com você o capacete cearense aqui, que daí você vai entender, ó. Ah, tem que ter a beca? Tem que ter o capacete, tá ligado? Entendi. Entendeu? Agora vamos ver. Agora vai entrar aqui o cearense. Agora é. Fabrício, presta atenção. Enjoado. O que significa enjoado? Ah, comer alguma coisa que você fez mal, você tá enjoado. Exatamente. Então lá no Nordeste é gastura. Gastura. Anota aí, menino. Posso ter uma palavra? Significa quem, Rafael? Bonado aqui? O cara tá cheiragrando. O cara tá ponado. O cara tá ostentando. Concorda, Fabrício? Sim. Bonado é o quê? O cara é rico. O cara é só rica. Lá no Nordeste, bonado é estribado. O cara é estribado. Sou bonito e estribado. Ando de carro e sou casado. Rindo. Rindo é aquele rio. Rindo é o verbo rir. Eu rio, tu rias e ele rio. Esse daí é quando acaba o teu show, daí você vai embora com saúde. Rindo. Rindo é o verbo que mangando. Você tá mangando. Quando você tá rindo e tu, tá mangando e tu. Você tá mangando, deu? Ah, mas daí não é rindo, é tirando sarro. É, mangando. Tirando sarro, mangando. Tá, entendi. Tá tirando sarro. Tá tirando sarro. É mais pelo lado tirar sarro, então. Lado zoeira. Tá. Isso, mangá. Tá, mangá. É uma palavra que você escolhe no Brasil inteiro. Paia. Paia. Aqui é... Ah, eu fui numa festa, a última você tava muito paia. Paia pra caralho. Ruim, parado. Geralmente vem um paia pra caralho junto, que é quando é muito ruim, né? Paia pra caralho. É uma coisa muito ruim, então. Tudo se resume na palavra peba. 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 Ah, eu fui comer uma roda, então é peba, do cara. Fabrício, isso aqui é fervo. Isso aqui pra mamacena. Ah, fervo, eu vou contar fervendo as coisas. Tá um fervo, tá fervendo a água. Fervo aqui. Ah, fui ontem no centro, tava um fervo. Tava muita gente. É, fervo ali pra alguns de gente, pra algumas pessoas. Muitas pessoas fazendo fervo. Fervo, não deve ser que se resume em tirinete. Tirinete é um fervo. Aí quando tem muita gente, é um tirinete do cão. É, tirinete do cão. Pode ser como tá falando tirinete do cão. Tá. Ou, tem uns derivados. Tirinete do cão, pode resumir também em tendel. Tendel. Tendel da peste. Aqui no interior do Paraná também tem esse negócio de tendel. Não é tem, é tendel. É, não sei por que tu tá ali. É uma adaptação. É uma adaptação. Agora a próxima lição é o quê? Palavrões. Então se tem criança assistindo, vai se cascar. Sai. Agora vamos pra uma coisa importante aqui. FDP. Que usam muito em Whatsappers, em Facebookers, em Youtubers, em Instagramers. E vocês usam na vida. FDP, significa Rafael, na sua visão de incompetente. Fia da puta. Fabrícia. É isso aí. É isso aí? Então é ver vida da puta. Isso pode ser muito bem substituto no Nordeste por a palavra fim de Maria seis peitos. Engraçado. Fia da puta igual a? Fim de Maria seis peitos. Não, todo mundo é que é fim de? Maria seis peitos. Exatamente. Pronto aí. É tipo uma cadela no caso. Isso. Fim de Maria seis peitos. Ah. Fim de Maria seis peitos. Aí a pessoa que foi xingada, ela fala, e tu manda em três. Ah, entendi. Aquele... Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Fim de Maria seis peitos. E tu manda em três. Tu retruca. Entendeu? Tá. Posso uma palavra? Pera aí que eu tô desenhando as tetas. Que porra de teta, Mookie? Vai lá. Abre isso. Tongo. Tongo. Na sua visão, vem. Ah, aquele cara só um... Aquele cara é um tongo. É um bobo. É... Bobado. É lento. Lento. As coisas, é... Tongo. Paradão. Com a modéstia, jumento. Jumento pra nós que é burro. Não é tongo. É jumento de lote. Sabe jumento de lote? Não. Jumento de lote. De lote. Ele tá vendendo terreno? Não, que porra de terreno? É o lote. É o jumento de lote. Entendeu, né? Pô, próximo. Tá, mas pera, pera. Mas daí o jumento lá, você chama do quê? O jumento mesmo, o animal, você chama do quê? Jumento. Vamos lá. Você fala aqui, Rafael. Você quer muito usar o meu Paraná, esse aqui, ó. Lazarento. Quem é o pessoal lazarenta, Fabrício? É que tem vários sentidos. Lazarento passou no vestibular na primeira chamada. É uma coisa boa. Boa, boa. Boa, boa. Tem esse lazarento da coisa boa, mas tem o lazarento ruim mesmo. Porque o cara faz um negócio, pô, você fala, você é um lazarento, não precisava desse. Ou o cara roubou, alguém fala, você é um lazarento, roubou. Pelo que eu entendo, na parte boa, o lazarento é o escroto. Porque na verdade, o escroto é coisa boa. Pelo menos aqui é coisa ruim. Entendeu? Olha lá, olha. Eita, passou no vestibular na primeira chamada. Eita, bicho, escrotinho. Cabe escrota. Bem escrotinho. Bicho, é de escroto, entendeu? Lazarento também, que a pessoa quando é ruim, você chama de infeliz das costas oucas. Engraçado. Infeliz, já é infeliz. E das costas oucas, aí fodeu muito. Infeliz das costas oucas. Bota aí. Parte final da aula. Uma palavra, no Nordeste, resume tudo. Cu. Mas tem que você falar assim, ó. Ih, o cu. Aqui, vamos lá. Aqui, o Rafael. Aplicando frase, Rafael. Ih, o cu. Vamos lá. Aplique numa frase isso. Ih, o cu numa frase. Por exemplo, se você falar, ganhei na Mega Sena, eu ia falar, ih, o cu. Aí, viu? Aprendeu ligeiro. Agora eu tô com o chapéuzinho. Entendeu? Fabrícia. Ai, meu cabelo tá caindo muito. Aí a pessoa lá de fora fala, ih, o cu. Aí você responde. É meu. Mas tá, mas para no iu-cu ou tem mais alguma coisa assim que você pode falar? Não, porque se você falar, iu-cu a pessoa se cala. Ah, isso é o quê? Meu time ganhou. Iu-cu. Vai responder o quê? Ah, é o mesmo que o nosso iu-queco, o nosso. O que significa o queco? Iu-queco eu tenho a ver com isso. Ah, entendi. Então fala pra mim. Tô com o meu pau doendo. Iu-queco. Iu-queco o quê? O que eu tenho a ver com isso? Iu-cu. Ganhei. Tá, tá, pelo que eu entendi, o iu-cu é tipo você encerrar a conversa. Você não quer mais conversar com o cara, você quer assim, ah, é tipo uma exclamação. Iu-cu é tipo uma exclamação. Exatamente, é exclamação. Você exclamou. Aí tem pessoa que debate. Pois é, você fala assim, ó. Iu-cu da mãe. Aí quando você fala, iu-cu da mãe, quando você não encerra com o cu, aí você dá margem a outra coisa. Fala, iu-cu da mãe. Aí o cara responde, iu-cu do pai. Iu-cu da avó. O seu filho. Iu-cu do cachorro. Iu-cu de grilo. Valeu, gente. Você tem alguma ideia sobre palavras aí do Nordeste ou do Brasil inteiro que a gente não conhece? Manda pra nós aqui. Se inscreve no canal. Dá um like gostoso. Aí tá. Se inscreve no canal e deixa os comentários. Valeu! Iu-cu, Vesta. Iu-cu. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.